Salve, salve parceiros de viagem! É com cheirinho de café e pão bem quentinho que começamos mais um Viola Minha Viola especial. Hoje eu trago pra vocês as belas e afinadíssimas vozes de duas moças muito queridas do nosso programa. As irmãs matogrossenses Leide e Laura. Elas vêm de uma família cheia de talentos musicais e cantam desde garotinhas, mas muito tímidas. Só soltavam a garganta quando estavam longe dos olhares alheios, em casa ou na beira dos rios na região de Rondonópolis, onde nasceram. Mas o irmão delas, cantor profissional, percebeu o talento das meninas e achou que não apenas os rios ou o quarto fechado deveriam testemunhar as belas cantorias e as convidou para serem suas backing vocals. Ali começava a grande trajetória dessas moças que a gente adora. Com vocês, Leide e Laura! Dia e noite, mês e ano na solidão da estrada Entre chuva e sol ardente, neblina, pó e geada Seguia um caminhoneiro em sua dura jornada Com suor e muita luta Não deixava faltar nada Pra sua filha querida E sua mulher amada De regresso ao seu lar numa fria madrugada Subindo e descendo serra levando carga dourada A saudade em seu peito era a carga mais pesada O som não lhe golpeava Mas não quis fazer parada Para rever mais depressa Sua família adorada Na caverna do poente a lua foi se escondendo Numa descida de serra a serração foi crescendo Com a embriaguez do solo em sua frente foi vendo A estrada ficar estreita e o mundo escurecendo Se perdeu em uma curva No abismo foi descendo Quando o sol avermelhado foi surgindo o nor nascente A cortina de fumaça foi se abrindo lentamente Mostrando uma cena triste de um drama comovente Esse herói é meu pai Que descansa eternamente Vejo em cada irmão da estrada A sua imagem presente Cotuca peão, cutuca deixando a fera maluca Peão que se escondendo a fra-feira Sabe montar Se cair não se machuca Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Pião da minha terra Não gosto mais fazer feio Aguenta turnos e trangos E não perde o seu galento É na esfora a batida É no pelo e no arreio O nosso pião cair É na zebra no rodeio Pode arrebentar a corda Ou barrigueira pelo meio Mas no fim da montaria Ele sai de bolso cheio Cutuca, pião, cutuca Deixando a feira maluca Pião que sabe montar Se cair não se machuca Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Quer é ser o que não é É coisa feia que eu acho Um sujeito atrevido Com a maior cara de tacho Dando uma de pião No longo daquele macho Pensou que longo de boi Era tapete ou capacho Mas foi no primeiro pulo Que o boi fez o despacho Saiu quase fora pra cima E chapéu virado pra baixo Cutuca, pião, cutuca Deixando a feira maluca Pião que sabe montar Se cair não se machuca Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Os campeões do aneio Vieram da vida pura Enfrentando lá na arena Perigos e aventuras Ó, os prêmios conquistados Estão indo nas alturas Já montados no dinheiro E nadando na partura Comprando-se de fazenda De pecuária e agricultura Tem pião que está fazendo Coleção de escrituras Cutuca, pião, cutuca Deixando a feira maluca Pião que sabe montar Se cair não se machuca Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Por não conhecer a vida Um jovem recém-casado Pelos caminhos do vício Por amigos foi levado Perdeu a grande fortuna Que o pai tinha deixado Esqueceu a sua esposa E o juramento sagrado Saiu sem rumo no mundo No andar de vagabundo Logo se viu transformado A mulher sentiu o golpe Mas não foi desiludida Mudou pra cidade grande E tentando a pura vida Se formou em medicina Quando recebeu a esposa Quando recebeu a esmola O cego disse a chorar Já fui feliz no passado Mas abandonei meu lar Fiquei cego no desastre Quando eu tentava voltar A esposa que é um tanto A esposa que é um tanto Eu queria encontrar Pela minha ingratidão Quero lhe pedir perdão Antes da morte chegar A mulher reconhecendo Que ele era o seu amado Sem demora O pobre cego Por ela foi operado Ao voltar a enxergar Ela estava ao seu lado Viu que era sua esposa E chorando Em um beijo emocionado As palavras não saíram E seus lábios se uniram Num beijo apaixonado Esqueceram para sempre A tristeza e a dor O lar foi reconstruído Pela força do amor O Viola Minha Viola Especial Faz a primeira parada Para um cafezinho E a gente já volta Com as vozes de Leide e Laura De volta com Viola Minha Viola Especial E hoje estamos nos encantando Com o perfeito entrosamento vocal Das irmãs Leide e Laura Artistas de interpretações marcantes Elas passeiam com doçura e força Por vários ritmos Dentro da música caipira Querumanas Cateretes Modas de Viola Aliás Elas são consideradas As rainhas da moda de Viola E não é pra menos não Viu gente São uma das duplas femininas Que mais gravaram o gênero Agora vamos ao que interessa Mais Leide e Laura No palco do Viola Madrugada Vai sereno Sereno de onde vem O rio vai cair no mar Eu nos braço meu bem Madrugada Vai sereno Sereno de onde vem O rio vai cair no mar E eu nos braço meu bem Do nosso amor Quem falar vai morder a língua O ciclo da nossa lua É amor crescente E nunca me Do nosso amor Quem falar vai morder a língua O ciclo da nossa lua É amor crescente É amor crescente E nunca me Se a onda quebrar na praia Se a onda quebrar na praia Nesse mar de amor perfeito Uma onda de paia Uma onda de paixão Como é que é Dois pra lá Dois pra cá Dois pra cá O dilúvio de carinho O dilúvio de carinho Obrigada 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 Eu venho de longe Mostrando trabalho Conheço o caminho Conheço o caminho E todos os atalhos Eu sou a raiz O tronco e os galhos Trazendo a ternura Na gota de ormalho Tudo na vida que se manifesta Já vem com sentido Se presta ou não presta Não é que eu tenha Estrela na testa Desculpe a modéstia Mas eu nunca falho Eu sou a catira Da viola pura Essa viola faz parte Da nossa cultura Sermente que veio Do ventre e do chão Na chuva miúda Sem vento e trovão Viola afinada Em nossa canção É a voz da verdade Do velho sertão Às vezes eu choro Quando estou cantando É uma saudade Sempre me falando Que eu siga em frente A bandeira empunhando Que aqui está faltando Tônico e tião Eu sou da catira Da viola pura Essa viola faz parte Da nossa cultura A mãozinha assim ó Asa de disco Pobre caipira Vascula e revira E torce o nariz Ali é que está O sucesso que rota Mais menos as modas De viola e raiz E esse caboclo Que tudo aceita Escuta, respeita Mas não vê de vista Mas quando ele escuta A mão da caipira Está pura e delira Se sente feliz Senti uma dor no peito Suspirei Suspirei Pra não chorar Mas uma lágrima Veio E molhou Meu olhar Passei a mão Na viola E cantei Pra solitão Fiz um verso Pra saudade Num dueto De paixão Ai, ai Contei em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Ai, ai Monte em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Viola e cantador Olhos negros, meu encanto Não me maltrates assim Razão de todo o meu pranto Porque judia de mim Vou te mandar um bilhete Nas asas de um beija-flor Que os meus lábios morrem de sede Pra beber do teu amor Ai, ai, ponte em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Ai, ai, ponte em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Chorei, chorou Viola e cantador Saio com o destino a França Do porto Paranaguá O navio primeira classe De luxo particular Era mesmo um paraíso Flutuando sobre o mar Lembrando gente da elite E a Paris pra passear Pra contar a história exata A ordem dos magnatas Preto não podia entrar O preconceito era tamanho Ninguém quis se conformar Ao encontrar no navio uma preta a rezar Se ela quer ir à França Vai ter muito o que nadar Pela sua ousadia Como a vida vai pagar Sem nenhuma compaixão A elite e o capitão Jogarão ela no mar Mas a justiça divina Também faz seu julgamento E meia hora depois daquele acontecimento Desabou uma tromba d'água Com tempestade de vento E o parque estava calmo Começou a ficar violento Ali começava o drama E o passeio dos bacanas Se transformou num torneio A tempestade era forte Parecia um furacão Todos gritavam socorro Implorando salvação De repente uma luz Apareceu na escuridão E o navio seguiu a luz Sem nenhuma explicação Numa ilha abandonada O navio fez a parada Salvando a embarcação Quando o dia foi clareando Naquela ilha perdida Viram que na ilha tinha uma capela construída A corão todos rezar Pela graça recebida Quando entraram na capela Sob uma luz colorida No altar toda molhada Tava a imagem sagrada Tava a imagem sagrada Da nossa senhora apareceu Hora de mais um intervalo No programa de hoje Mas não se preocupe Que é mais rápido que beija-flor Vum, vum Já já tem mais Lady Laura No Viola Minha Viola De volta com Viola Minha Viola Especial Matando a saudade Do nosso querido programa Hoje estamos na sintonia Da dupla Lady e Laura Elas tem forte influência Da música de Goiás E de grandes artistas Como o trio Parada Dura As Galvão Chitãozinho e Chororó Mas o que tem de mais especial Na bagagem delas É a humildade De quem passou a infância Na roça Em meio às belezas E às dificuldades No cultivo de grãos Elas nunca perderam A essência caipira E fazem questão De retribuir aos fãs Tudo que conquistarem Mais de 25 anos de carreira Agora você fica Com mais algumas participações De Lady Laura No Viola Minha Viola Você veio com muito carinho Plantou no meu peito A semente do amor Irrigou com o mel Dos seus beijos No chão do meu peito A semente plantou Se ela estrou Pelo meu coração A imensa paixão Tomou conta de mim Da semente que você plantou Nasceu esse amor Que não tem mais fim Você é meu castelo de sonho A minha encantada Estrada colorida O meu sol Minha estrela de ouro Luz que ilumina O céu da minha vida Os seus olhos são belos e claros Eu sempre comparo Dois lindos cristais Você é o ar que respira Do meu bem Te admiro Te amo demais Sua imagem Tão encantadora Veio com certeza Enfeitar meu jardim Seu perfume é uma delícia Eu comparo ao perfume Da flor de jasmin Realmente eu já não suporto Um dia sequer Ficar sem te ver Esse amor é um doce castigo Meu bem Não consigo viver sem você Em seus braços Em seus braços Me sinto feliz Vivo a cada momento A nova emoção É uma chama Queimando no peito Deixando em brasa O meu coração Em seus beijos E os seus abraços Me fez envolver Nesta paixão atroz Até penso a cada segundo Que Deus fez o mundo Somente pra nós Meu querido Mato Grosso E ti não esqueço mais No cantar das siriemas Não esquecerei jamais Nas águas do rio brilhante Das pedras de diamantes E das terras minerais Colireiro e Rondonópolis Sempre hospitaleiras Linda tangará da serra Primavera e castanheira Dourados e aqui da ruana Cidrola de Araguaiana Pochoreu e Jusimeira Uhul! Obrigada! Chapada dos Guimarães Beleza igual não tem Pedra preta e miratinga Nós somos filhas também Três lagoas por um bar Campo Grande e Cuiabá Só temos que falar bem Falar mal de Mato Grosso Está falando de mim Eu adoro os dois estados Pelos dois eu brilho sim Mesmo sendo divertidos Mato Grosso estão lindos Com as flores do jardim Aos irmãos Mato Grossenses Pai a nossa saudação Recebam nossa homenagem Do fundo do coração Aproveitando o desejo Mandamos o nosso beijo Através dessa canção Não esqueço de uma história Que o meu avô me contava Uma vez tarde da noite Vovó chorando acordava Sentindo dores no parque Do filho que esperava Tinha que buscar padeira Que no outro sítio morava E pra pegar seu cavalo Onde a tropa passava Chamou o filho mais velho Que chegou depois tão sério Com destreza Lhe ajudava A lua estava bem clara Apanhava tudo de prata Clareava o corquinho Que descia na cascata Os cavalos dispararam Só se ouvia o som das patas O tortilho era o melhor Daquela tropa era nata O ajudante foi desperto Naquela beira de mata No canto de cerca velha Antes de chegar na serra Laçou bem na hora exata Deixando o filho pra trás Na sua casa chegou Foi a rei a seu cavalo Que susto ele levou Seu filho estava dormindo Seu corpo já arrepiou Pensando desesperado Quem foi que lhe ajudou Vendo a esposa Sofrendo bem depressa Ela lupou Chegou logo com a parteira Vieram numa carreira Mãe e filho Ela salvou Deu tudo certo então Isso era no outro dia Procurava explicação Já mais calmo Refletia Quem será que fez parar Seu cavalo que corria Pensava que era o filho Mas na cama ele dormia Um anjo salvou O outro a parteira Assim dizia Graças chegamos em tempo Um atraso Por exemplo A mãe e filho morriam Quem vive junto de Deus Saída sempre encontra No finalzinho do túnel Uma luz pra ele aponta No caos do meu avô Que na minha mente consta Se tem coisas de outro mundo Não sei nada Nem sou contra Deus sempre faz o melhor Surpresas da vida Pronta Meu avô não é mais vivo Mas hoje entra no livro História que o povo conta Que alegria rever Lady Laura No palco do Viola Vamos para um breve intervalo E já voltamos Não sai daí De volta com a reta final do Viola Minha Viola especial de hoje Mas ainda dá tempo de se emocionar Mais um pouquinho com essas duas irmãs Mato-grossenses Que sempre foram muito queridas Do Viola Minha Viola A Lucy Neide E a Mari Nilza Sabem quem são? Sim Elas mesmas Lady E Laura 1937 Em Araguari No Triângulo Mineiro Uma confissão Obetida sobre tortura Se transformou No maior erro judiciário do século Fato este Que influenciou a alteração Do código penal Do nosso país Nosso país tem remorso E tristeza em seu cenário O grave acontecimento Manchou o seu calendário Foi lá em Araguari No erro judiciário Que uma família sofreu O rigor penitenciário Pagando como se fossem assassinos sanguinários Detidos injustamente Sofreram os inocentes Como Jesus no Calvário Os irmãos Naves Eram sócios E amigos de Benedito Que por azar nos negócios Trazou um plano esquisito Sumiu sem deixar recado Nem falado e nem escrito Sebastião e Joaquim Naves Ficaram bastante aflitos Teram parte na polícia Suspeitando de um delito Mas para averiguação Prenderam os dois irmãos Causando um grande conflito Os dois jamais esperavam O terrível desatinho Por medo e desespero Choravam como meninos O delegado do caso Suspeitou de ladrocínio E sem ter nenhuma prova Abusou do raciocínio E fez com que os irmãos Naves Mudassem os seus destinos Presos e ser viciados Confessaram obrigados Não encontrando o corpo Não saiam da prisão Sua mãe também foi presa Na fria investigação Sem saber do que tratava De joelhos pelo chão Aquilo que ela assistia Feria seu coração Via seus filhos queridos Que lhes pediam benção Bem ali na frente dela Apanhado sentinela Na mais cruel judiação Não há mais crime sem prova Deste caso a lei nasceu Deste erro clamoroso Veja o que aconteceu Treze anos na cadeia Joaquim Noves faleceu E com tanto sofrimento Sua mãe também morreu Dezesseis anos de pena Sebastião sobreviveu Só foi posto em liberdade Quando vivo na cidade Benedito apareceu E essa música a gente quer oferecer Pra nossa mãe Dona Cidelina Pra nossa amiga querida Dona Guilhermina Pra todas as mães Aqui presente também Mãe Mãe Esse seu olhar que brilha Ilumina essa família Com a luz O seu amor Os seus conselhos Faz o cabra andar nos trilhos Ensinando a cada filho O que há de mais valor Mãe Enquanto o meu pai trabalhava A senhora sempre estava ali Pra nos proteger Eu descobri que nem nos livros dos poetas Existe a palavra certa Pra homenagear você Você foi heroína Foi guerreira Batalhou a vida inteira Pra cuidar dos filhos seus Por isso quando eu falo na senhora Eu me sinto nessa hora Bem mais próxima de Deus Mãe Quando estou longe de casa A saudade cria asas E me pede pra ligar Pra descansar meu coração E o pensamento Quero saber neste momento Como a senhora está Mãe Na alegria e na tristeza Manteve a sua nobreza Sem nunca perder a fé O filho O filho que tem da sua mãe O carinho Só segue o mau caminho Nessa vida se quiser Você foi heroína Foi guerreira Batalhou a vida inteira Pra cuidar dos filhos seus Por isso quando eu falo na senhora Eu me sinto nessa hora Eu me sinto nessa hora Eu me sinto nessa hora Bem mais próxima de Deus Por isso quando eu falo na senhora Eu me sinto nessa hora Bem mais próxima de Deus Eu me sinto nessa hora Eu me sinto nessa hora Eu me sinto nessa hora Eu me sinto nessa mente O meu peito, o meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Dá mesmo assim a se queixar Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Pai lembrança e não me faça Querem o amor impossível Se eu lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que há de andar querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Serão nas estradas Que um dia Foram por nós Perdoem Ataque com a mão do tempo Os nossos rastros fechados Como flores que secaram No chão do nosso passado O que há de andar O que há de andar Não adianta mais Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você acertou Amei demais Você avisou Meu coração Você maltratou Tudo o que fiz Você zonou Tudo o que eu era Nem sei quem sou Como é que é? Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Só eu amei Perdi Por quê? Você não me amou Não adianta mais Não adianta mais Chega de sofrer Chega de sofrer Chega de chorar Doce é um sono demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Onde jurei Onde jurei Onde chorei Minha proposta Amei demais Meu coração Tudo o que fiz Do que eu era Nem sei quem sou Acorda mais Acorda mais Onde jurei Quatro infernos Como o céu acampou Só eu amei Requeri Agora vocês Agora vocês Você não Você não me amou Aô, coisa boa Rebelade e Laura No Viola Minha Viola E elas continuam na estrada Produzindo muito, viu? Essa mulherada não é fraca não Na semana que vem tem mais pérolas do nosso baú Um grande beijo e até lá! Amém